Um dos candidatos mais fortes a piloto da Williams para 2022 é Nick De Vries, e se depender da habilidade e também da sorte, De Vries já tem sua vaga garantida após ser campeão da Fórmula E. O piloto holandês que tem o apoio da Mercedes tem sido citado como substituto de George Russell na Williams, no caso de ele ir para a Mercedes na próxima temporada. E para quem tinha dúvidas do desempenho do piloto, ele mostrou na temporada de Fórmula E que tem capacidade para dirigir em alto nível. Na última corrida, mesmo com 13 pilotos com chance de títulos ainda, De Vries teve a sorte de logo no início os principais concorrentes se envolverem em acidentes e abandonarem a corrida. E assim o piloto Mercedes só precisou se manter na corrida para conseguir ser o primeiro campeão mundial da Fórmula E. Mas e aí, com essa conquista, será que Nick De Vries pode estar mais perto da Fórmula 1 em 2022? Deixe aqui nos comentários.